Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um bolo muito gostoso, gente. É o bolo de arroz. Então vamos para o ingrediente. O meu nome é Silva, do canal LiveTuber. Eu coloquei aqui 300 ml de leite, a mesma quantidade de arroz, a mesma quantidade de leite. Então vamos colocar o arroz e vamos colocar o leite. E dá uma mexidinha. E agora vamos guardar na geladeira por 8 horas. Vamos voltar para continuar com os ingredientes para fazer o bolo de arroz. Pode ser qualquer arroz, gente. Tá bom? Então vamos esperar por 8 horas. Vamos colocar na geladeira. Vou pegar agora a vasilha com o arroz, que ficou 8 horas no leite. Então eu deixei na geladeira, tampado por 8 horas. Então vamos agora misturar tudo. E vou falando os ingredientes. Então você já deixa untado com açúcar e a manteiga. Tem gente que coloca trigo, mas eu prefiro o açúcar para que ele fique mais crocante e é mais fácil de sair da forma. Então vamos agora para o ingrediente. Você pode misturar tudo dentro do liquidificador. Eu vou colocar 50 gramas de queijo ralado, mas eu prefiro o queijo mussarela. E vou colocar tudo dentro do liquidificador. O açúcar. 3 ovos. E o leite que ficou 8 horas com arroz. Então eu já coloquei o arroz com leite e agora o óleo. Vamos bater tudo no liquidificador. Aí eu deixei batendo uns 2 minutos. Agora eu vou colocar o fermento. E bato mais um minutinho. Depois que eu misturei o fermento bem rapidinho, é coisa de segundos, agora eu vou colocar na forma. Eu deixei o forno ligado pré-aquecido por 180 graus. Agora eu vou levar até o forno e vou deixar por 30 minutos. Vamos aguardar por 30 minutos. Já volto. Então agora já deu os 30 minutos. Para aqueles que tem o forno mais ou menos, às vezes você deixa um pouquinho mais. 40 minutos, 50 minutos, de acordo com o que a cor vai ficando do bolo. Então agora eu vou tirar do forno para ver como é que ficou. Então aqui ó, moreninho, inchadinho, ficou bonito. Tá vendo aí gente? Como é que foi? Agora eu vou esperar esfriar para eu cortar ele e mostrar no meio dele, tá bom? Agora eu vou cortar, ele ainda está quente ainda. Aqui está ó, ainda está muito quente, fofinho, bem molinho, olha que delícia ó. Vou botar bem pertinho aqui ó. Olha só que beleza ficou, olha a fumacinha saindo ainda gente. Pode fazer aqui, nota mil. Olha só que beleza ficou.